Música O clima é o melhor possível aqui no SBT Interior, senhoras e senhores, porque é sexta-feira, tá todo mundo feliz aqui. Cara, olha o cara, olha o cara, olha o cara. Tá dando risada à toa, Dodô rindo à toa, tá todo mundo rindo aqui, o que é que é isso? É porque os quatro grandes jogam no final de semana, sem contar que tem um clássico importantíssimo, Santos e Palmeiras, vale muito para ambas as equipes e cada um com seus objetivos na temporada. O São Paulo vai visitar o Bahia, lá em Salvador o Rogério Senni tá mirando vaga na liberta, hein? O Corinthians tem uma pedreira, é um adversário perigosíssimo, Fortaleza, confronto direto e claro, o Novo Horizontino, né? Vai, Novo Horizontino! Vamos para essa Série B, meu filho! Vai jogar a vaga, vai jogar o ano no final de semana, é amanhã e a gente conta para você. 18-991-437-891, é com a gente aqui, a partir de agora, SBT Esporte, seu conteúdo esportivo, o meu presida, Caio Esteves! Beleza, Marião! Boa tarde, boa tarde para todo mundo de casa. Novo Horizontino, acho que é o grande jogo do fim de semana aqui para a gente, para a nossa região, né? É um jogo decisivo contra o Manaus, vai tentar essa vaga inédita aí para uma Série B, tomara que consiga, o trabalho está sendo bem feito para isso e vamos torcer, apoiar, a gente já pediu aqui, mas não vale pedir de novo, né, Mário? Para a galera ir para o estádio, apoiar o time, porque é uma vaga que pode render muita coisa boa para o Novo Horizontino no futuro, né? Então tem que brigar por isso também. E tem o clássico, né? E se alguém quiser perguntar alguma coisa para o Caio Esteves hoje, coloque na hashtag, dentro do seu WhatsApp, hashtag Caio Presida. Estamos presidos, estamos aí. Fechou? Estamos aí. É nóis. Então vamos começar com um clássico muito importante no domingo. O Santos vai receber o Palmeiras na Vila às 4 da tarde e o Peixe, que é a terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro e tem estádio cheio. O Santos vai contar com vários retornos para o clássico contra o Palmeiras e talvez seja o time ideal que Fábio Carilli tanto procurou. Mais uma vez no esquema com três zagueiros. A escalação deve ser assim. João Paulo, Danilo Bosa, Robson Reis e Emiliano Velasquez. Madson, Vinícius Anocelo, Felipe Jonathan e Marcos Guilherme. Marinho, Diego Tardelli e Lucas Braga. O Peixe não vence o Palmeiras há dois anos, mas vai ser a primeira partida com a Vila lotada, desde a volta dos torcedores. E os atletas já vivem esta expectativa. A gente sabe da força que vai ser esse clássico do domingo, do jeito que eles vão empurrar a gente para que a gente possa conseguir um belo resultado. E até agora, no jogo que nós jogamos com o público, sempre tem toda a diferença. Serão 16.032 vozes empurrando o Santos para tentar a terceira vitória consecutiva e sonhar com uma vaga na Libertadores no ano que vem. Tá aí, Caíto. Muito bom. Jogaço. Jogaço. Importantíssimo para o Santos, principalmente, né, Mário? Está num momento de retomada, tentando escapar. É igual escalar uma montanha, né? Você escala um pouquinho, tropeça um pouquinho, depois volta a escalar. O Santos está nessa tentativa de chegar e se salvar de um possível rebaixamento. Eu ia falar possível porque ainda, matematicamente, não dá para ignorar essa possibilidade. Mas já é um Santos com duas vitórias, já é um Santos mais embalado. E a questão, acho que, da Vila lotada, conta muito, principalmente da Vila. A Vila sempre foi caldeirão. O Santos sempre foi um time muito agressivo lá. Eu acho que dá uma cara diferente, não só para o time, mas para o Carilli, também para esse confronto aí. Só achei o Pirani começar no banco, claro, que está voltando agora e tudo mais. Mas era um jogador que controla o meio campo. Mas já é um cara que o Carilli olha para trás e fala, tem o Pirani? É, já conta. Já tem esse cara. Sem dúvida. Vamos começar falando agora do lado alviverde, né? O Abel Ferreira vai ter o melhor Palmeiras disponível, amiguinho. E tem um talismã que está doidinho para repetir o feito da final da Libertadores. Será? E o Palmeiras também vai ter sua melhor versão disponível. O lateral esquerdo Jorge estava fora, mas se recuperou e pode ir para o jogo. A Bel tem duas dúvidas no time, uma no meio e a outra justamente na lateral esquerda. A escalação deve ser o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Luan e Piqueires ou Jorge, Felipe Melo, Zé Rafael ou Danilo, Rafael Veiga e Gustavo Scarpa, Dudu e Rony no ataque. Um jogador que é visto como talismã pela torcida não aparece na escalação. Mas ele falou sobre entrar e marcar durante os jogos. Muito feliz de já podendo marcar e estar sempre ajudando o Palmeiras, né? Independente de quem faz o gol objetivo, sempre é pontuar. São os três pontos e a gente conseguiu esse último jogo. Então, estou feliz de ter esse carinho aí pelo torcedor. A gente espera sempre fazer o nosso melhor para buscar os resultados. Sempre que ele marca, o Palmeiras vence. E foi dele o gol decisivo na final da Libertadores contra o próprio Santos. O Palmeiras insiste, o Rony vai no cruzamento. O John ficou parado. Gol! Será que pinta mais um? Quem sabe nesse domingo aí a gente não possa estar feliz e estar marcando mais uma vez. A gente vê o lance de novo e vê o zagueiro do Santos subindo um prego do chão. Subiu nada. Subiu nada, mas o Palmeiras foi merecedor do jogo. Vamos lá! Jogaço, Santos e Palmeiras. Agora tem mais peso esse clássico, né? É, sem dúvida. Você falou do gol também, o John também ficou olhando a bola. Eu acho que não pegaria, mas ele poderia ter pulado, tentado agarrar ali ou dar uma desviada na bola. Também achei que ele falhou um pouco nesse gol. Mas é um confronto muito legal de a gente ver, principalmente com torcida, né, Mário? Eu acho que o Palmeiras chega num momento melhor, é um time mais embalado. Tem um esquema de jogo e tem jogadores melhores, mas é um time mais definido. E já está mostrando isso não só esse ano. Nos últimos anos é um time mais organizado, é um time com jogadores melhores. Mas é clássico, né? E na Vila, com torcida, como a gente acabou de falar, com o Santos levemente embalado, com algumas vitórias. É um time já melhor do que era há um mês atrás, quando estava aquele desespero de rebaixamento. Eu acho que ainda o jogo parece ser mais equilibrado do que é. Mas assim, não dá para ignorar o fato de que o Palmeiras fizer um jogo como está acostumado a fazer, ganha o jogo. Eu acho que jogar em contra-ataque é um time letal em bola parada, é um time que tem jogo aéreo forte. Tem mais possibilidades para alcançar a vitória, na minha visão, do que o próprio Santos. Mas vamos ver como vai ser. Mas é um clássico bem bacana de acompanhar. Acho que é o jogo da rodada para a gente de São Paulo. Arrisca? Eu arrisco, o Palmeiras vence. O Palmeiras vence. Eu arriscaria a vitória do Palmeiras. Mas assim, chute, palpite, obviamente. Vai depender muito do jeito que o Santos vai entrar, do jeito que o Carilli vai motivar a equipe. Eu acho que um dos defeitos do Carilli é a questão de motivação dos elencos dele, das equipes dele em vestiário. Acho que ele pega um pouquinho nisso. Acho que ele não é um cara tão inédito. Você sabe o que eu acho? O Carilli tem jogado fora e jogado as últimas partidas por uma bola. E ele vai jogar na vila cheia. Não dá para jogar por uma bola. Tem que ter o domínio do jogo. Porque normalmente ele dá a bola para o adversário e deixa o adversário errar. E ele faz o que tem que fazer. Nesse caso, o Palmeiras é aquele time que entrega a bola, recebe e sabe o que fazer tanto com ou sem ela. Sim. Diferentemente do Carilli. Sim. Em contra-ataque, né? O Palmeiras é um time que joga mais em contra-ataque. Não só em contra-ataque, mas joga mais em contra-ataque. E num jogo típico desse, que o Santos está precisando mais do resultado, o Santos é a obrigação do Santos propor o jogo e ir até o Palmeiras. E o Palmeiras sabe jogar quando não tem a bola. Por isso que eu vejo o Palmeiras com favoritismo para essa partida. Vamos ver como vai ser, mas eu vejo que o Palmeiras tem mais chance de vencer. Já que você abraçou o Palmeiras, eu abraço o Santos. Beleza. Beleza? Porque independente de quem ganhar, a gente quer que tenha gol. Lógico. Um bom jogo, seja legal, seja divertido. Ah, a Vila já mandou tantos clássicos legais de Palmeiras e Santos. Tem o... Quem não lembra do Armiration, que foi no Palmeiras e Santos, que o Palmeiras venceu. O Santos também já fez grandes jogos. Libertadores, não tem muito o que falar. Eu acho que o tamanho de Palmeiras e Santos voltou a ser mega por causa da final da Libertadores. Dois times com muita história. Vamos para o WhatsApp aqui. Põe na tela o Rodrigo Souza de Fernandópolis. Boa tarde, amigo. Eu sou o Rodrigo de Fernandópolis. Estou assistindo aqui vocês. Boa, garoto. Um abraço, Rodrigão. Tamo junto. Paulo Rogério de Pereira Barreto. Eu acho que ele é São Paulinho. Eu acho que ele é São Paulinho. O São Paulo tem que buscar vaga na Libertadores. É, eu acho que pelo crescer... Eu acho que depende da rodada. Tem que analisar o calendário de cada time. Mas o São Paulo, se conseguir embalar, o Rogério tem duas vitórias em quatro jogos. Se seguir essa tendência de vencer um jogo aí a cada dois, vence um, empata um, pode brigar lá por um G9, um G8, com certeza. É isso aí, senhoras e senhores. A gente volta já. Não sai daí, hein? Voltamos e o SBT Interior está em ritmo de festa. Olha lá, sobe o som. Oi. É ritmo de festa. Maoi. Vem pra cá. 30 anos no próximo dia 15 de novembro. E a gente preparou pra vocês várias ações, mas várias ações muito legais pra você comemorar junto com a gente. É uma série com quatro matérias super especiais que vão entrar aos sábados a partir do dia a seis, quer dizer, amanhã, sete e quinze da noite, antes do Líder S.A. Dá uma olhada. Enaugurando oficialmente as instalações da TVI Arasatuba. Eu fui o primeiro apresentador. Já estamos operando em caráter definitivo com capacidade para atingir mais de cinco milhões de pessoas. dia seis, sete e quinze da noite, estreia a série especial SBT 30 Anos de Interior. É muito legal, é muito legal vai ser essa série. No dia quinze de novembro, você é nosso convidado para o programa especial SBT 30 Anos de Interior com três horas ao vivasso. Os apresentadores vão estar reunidos, matérias especiais, destaques aí dos últimos trinta anos, muita diversão, brindes e claro, você, você na nossa festa. A festa é nossa, a festa é de todos nós aqui. E é muito legal ver o Hernandes aí falando, não é isso? Participando disso. E não esquece, em dia quinze de novembro a gente vai estar aqui ao vivo fazendo esse ritmo de festa aqui. Bom demais. E cara, e falando assim, né? O Fabão, o Dodô, o Hernandes, o Califa, que é a nossa voz padrão, aqui no nosso GC, são caras icônicos aqui da TV e estão na história do SBT. Isso é muito legal, eu tenho baita orgulho de trabalhar com esses caras. Muito bom. Vamos lá, vamos falar de Corinthians, que vai receber o Fortaleza amanhã às cinco da tarde. Jogo duríssimo e confronto direto. É uma vitória que pode aí ajudar o Corinthians na sua afirmação de ir para a Libertadores. E o Silvinho, né? Continuar aí. E um pouco também diminuir as críticas perante ao técnico, que está pesado o negócio. Vamos lá. O Corinthians está na sexta colocação e vai enfrentar o Fortaleza, que é o quinto. Quatro pontos separam as duas equipes. Então a vitória importa muito para o timão. Silvinho vai ter duas novidades para o jogo. Cássio e Xavier retornam ao time. Só o goleiro e ídolo da Fiel deve ser titular. Mas Silvinho vai mexer no time mais uma vez. Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos. Duqueiroz, Giuliano e Renato Augusto. Roger Guedes, Gustavo Mosquito e Gabriel Pereira devem ser os onze. O setor mais concorrido do Corinthians é o meio campo. E o que o treinador mais tem mexido. Duqueiroz tem agradado nas últimas partidas e vai ficando com a vaga. Ele vai precisar trabalhar bastante, assim como o restante dos defensores. Nos últimos oito jogos, o timão só não tomou gol em dois e venceu quatro. Os três pontos são importantíssimos contra um adversário que tem as mesmas ambições. Tá aí então o Corinthians que tem uma pedreira amanhã às cinco horas da tarde. Fortaleza. O Fortaleza é o quarto colocado do Campeonato Brasília. É, tá nas cabeças. Eu acho que terceiro, se eu não tô enganado. Mas assim, tá ali em cima. Fazer uma campanha incrível. Tá jogando muito, né? Assim, não é um time que tá ali por sorte. O time que tá por sorte não chega nesse momento do Campeonato em cima, no topo da tabela. Tá fazendo uma temporada... Alto nível. De alto nível mesmo o Fortaleza, né? E tá jogando bem, né? E muito vem do Voivoda, né? Muito, muito. Acho que praticamente, assim, ele começou, ele pegou o time do Rogério. Ainda era um time que chegou a ter outros treinadores antes um pouquinho. Depois ele chegou, mas era a base do que o Rogério tinha deixado. E assim, oscilando demais. O Fortaleza tava oscilando muito quando ele chegou. E ele praticamente deixou o time, na minha visão, melhor do que o time do Rogério Senna, inclusive. Claro, o time do Rogério ganhou o título, ganhou a Copa do Nordeste. Mas o Voivoda deixou o time mais competitivo do que o time do Rogério Senna. A gente meio que falou que o Gabriel poderia continuar, né? E o Silvinho mudou de novo. Foi na tela aqui a escalação do Corinthians, que é muito interessante esse trio da frente, que eu achei legal. O Mosquito, o Gabriel Pereira e o Roger Guedes. Aqui na escalação tá o Mosquito por dentro. Como a gente tem o Gabriel Pereira e o Mosquito, que são dribladores, muito mais que o Rogério, provavelmente o Rogério vai ficar mais enfiado no meio. No meio, é. Isso vai se invertendo durante o jogo muito, mas o Roger Guedes tem mais característica pra jogar de falso nove. Isso, é. Falso nove, né? É. Mas eu acho que uma questão que tá pegando um pouco o Silvinho, Mário, e eu tenho visto um dos jogos do Corinthians, é que o meio campo não tá funcionando direito como ele esperava que funcionasse. Então ele tá fazendo alterações, principalmente ali na parte de volante, né? Na questão de proteger um pouco a defesa. Há um problema na primeira volância ali, né? É, acho que na primeira e até na segunda. Acho que o Renato Augusto tem feito bons jogos. O Juliano também tem feito bons jogos. Mas eu acho que essa dupla pode render mais. Eu acho que eles podem entregar mais. Hora que o Willian voltar também, a gente pode esperar um time com um pouco mais de objetividade, de fazer gols. Mas é um time bastante equilibrado, bem legal. Só um adendo do Paulinho, que a gente falou ontem aqui, inclusive, né? O Paulinho, ontem já voltou o assunto, ele visitou o CT do Corinthians, já tá borbulhando um assunto muito forte, que provavelmente ele vai ser realmente reforço do Corinthians na próxima temporada. Então, muito próximo. Exatamente. Uma notícia também, eu queria falar do João Vitor, né? Também tá sendo destaque, já tá sendo observado. Há cogitações do João Vitor com outros clubes de fora do Brasil, principalmente pelas poucas faltas que ele comete durante o jogo, né? É uma média de duas, três faltas por ser um zagueiro. É, os números dele impressionam. É impressionante. Um ótimo zagueiro, um cara que chegou pedindo passagem realmente no Corinthians, num momento que o Corinthians precisava de zagueiros, né? O Corinthians tava ali com os jogadores, o Avelar, com aquele problema de racismo que foi afastado. Ele era o zagueiro em muitos jogos de titular, com o Gil, acabou tendo a questão do racismo. Aí entrou o pitão na esquerda e não resolveu, trouxeram o Fábio Santos, ficaram ainda com a vaga ali de zagueiro. Trouxeram o zagueiro da França. É, depois teve assim, a questão de tentar achar a peça ali, mas... E a peça já tava lá. Já tava lá em casa. Às vezes o problema se resolve com o que você tem em casa, né? E foi o que aconteceu. Acho que um dos problemas do Corinthians era esse cara da zaga. E assim, se vender, acho que vai sentir falta, vai ser difícil achar outro igual. Se você, Silvinho, precisa arrumar o time pro ano que vem, o que você pediria, de quais posições você pediria pro presidente? Ah, eu acho que o zagueiro, o próprio Gil, que eu acho que fisicamente é um cara que vai oscilar a partir de agora um pouco mais, é natural isso. Acho que o Corinthians precisa de mais um zagueiro. Se vender o João Vítor, então, eu preciso de dois. E o primeiro volante, né? Acho que o Paulinho vai resolver, se ele chegar mesmo, a questão do segundo volante, liberando um pouquinho mais o Renato Augusto. Mas se o Corinthians jogar no 1-4-4-2, por exemplo, acho que precisa ter mais um primeiro volante ali. O atacante tá tudo bem. Tá fazendo gol. Se o Williams voltar e fazer o que a gente imagina, né? Aí eu acho que não precisa, mas se não precisa. Vamos falar do Tricolor, então, que vai visitar o Bahia no domingo, às 6h15 da noite. O Calieri já tá de volta ao time e é o foco, né? O foco é só um. Libertadores. O São Paulo traçou o objetivo para a reta final, conquistar uma vaga para a próxima edição da Libertadores. O Tricolor está com dois pontos fora do G9, que teoricamente daria uma vaga. Mas a crença é de que o time conquiste este objetivo. A gente tá trabalhando forte no dia a dia. E isso está refletindo no campo. A gente vê a equipe jogando mais segura, mais organizada, criando grandes oportunidades. Com certeza a gente queria um placar mais amplo, mas o resultado foi justo, a vitória. Isso nos dá confiança para seguir trabalhando, seguir acreditando, que com certeza a gente vai buscar um lugar mais alto na classificação. Calieri e Rodrigo Nestor trabalharam durante a semana e vão para o jogo. Mas só o argentino deve ser titular. Rogério Senna vai escalar a equipe com Tiago Volpe, Orejuela, Arboleda, Miranda e Reinaldo. Lisiero, Igor Gomes, Gabriel Sara e Luciano, Rigoni e Calieri. É o tricolor que mira uma arrancada na reta final do Brasileirão. E é um jogo difícil, porque está no meio termo o São Paulo, né? Se perde o jogo para o Bahia, se complica um pouco naquela zona de baixo. E o Bahia está na briga para não cair. Está brigando para não cair. E uma coisa que pouca gente fala, na verdade o pessoal sabe, o Bahia tem o artilheiro do campeonato, que é o Gilberto com 12 gols. 12 ou 13 gols, acho que ele tem 12 gols. O Hulk está empatado também, mas é um dos artilheiros. Então assim, tem poder de fogo. Gilberto, inclusive, que já jogou no São Paulo. Mas se você ver a escalação, a gente puder chamar aqui. Sim, vamos lá. Agora sim a gente vai ver, Mário, o São Paulo com aquele trio de ataque que a gente falou aqui. Tantas vezes. Que a gente queria ver, né? Que a gente queria ver jogando junto, né? Que é o Rigoni, o Luciano e o Caleri lá como referência. Eu acho que esse é o ataque do São Paulo que o Rogério tem que arriscar e tem que realmente bancar. Tem o meio campo ali, o próprio Igor Gomes fazendo o primeiro volante. Estou curioso para ver também, porque não é tanta função dele. Ele é um cara que joga um pouquinho mais avançado. O próprio Lisieiro também, que acho que voltou, voltou bem. Tem feito jogos interessantes, apesar de que tem que saber ser um pouquinho mais profissional. O Lisieiro é um pouquinho mais cabeça no lugar na hora de definir as partidas, de fazer aquele time passe. Acho que está faltando um pouquinho isso. E finalização, né? Acho que o problema do São Paulo enraizado desde o ano passado é finalização. Cria chance, mas perde muito gol. Vou repetir de novo esse destaque, que é o lado direito do São Paulo que melhorou demais. Estava com problema há uns dois anos. A gente está aqui falando há quanto tempo do lado direito. E o Orejuela está curado, adaptado ao São Paulo e está fazendo bem ao time titular de São Paulo, o Orejuela ali do lado. Nem o Daniel Alves deu jeito nesse lado direito. Você vê que oscilava muito com ele. Mas é o que você falou mesmo, realmente a gente está vendo melhor. E é um problema que o São Paulo existe faz muito tempo. Agora, pelo menos nesses últimos jogos, a gente vai ver ali uma possibilidade de melhor. E como são as coisas, né? O Rogério chegou, o São Paulo voltou a ganhar e o foco, o Thiago Volpe, saiu, né? Saiu. Como que a coisa muda rápido no futebol? E também porque ele melhorou tecnicamente. Antes do Rogério chegar, a gente já falava que quando estava o Crespo ainda, em alguns jogos o Volpe já estava melhor. E assim, é importante ter cobrança também, eu acho, Mário. O cara tem que entender que ele não está bem, tem que focar. A gente entende que às vezes tem problema extracampo que influencia. Na partida são 90 minutos ali para você se concentrar e fazer o melhor. Às vezes acontece. Mas é importante ele ter o feedback também, tanto da comissão quanto da torcida, de que ele não está bem até para tentar melhorar. Aí o Volpe melhorou. Agora eu vou esfregar minhas mãos aqui, porque domingo é dia de decisão, rapaziada. Novo Horizonte está em polvorosa, porque o Novo Horizontino vai receber o Manaus às 4 da tarde e uma vitória simples. Meio a zero já garante o acesso para a Série B. E a torcida, bora empurrar aí, hein? Vamos empurrar o Novo Horizontino. E a gente vai acompanhar o que o Léo Condé falou aí da expectativa desse jogão para o final de semana. A expectativa de um grande jogo, né? O jogo, talvez o jogo mais aguardado da temporada. Vale muito para as duas equipes. E a gente está com a expectativa de fazer um jogo forte, do início ao fim, respeitando o adversário. Mas diante do nosso torcedor, por tudo aquilo que representa essa partida, nós temos que entrar bastante imbuídos e motivados para fazer um jogo forte, para tentar a vitória e conseguir esse tão sonhado acesso aí que viria a coroar toda a boa temporada que o Novo Horizontino fez em 2021. O acesso, ele é muito importante para o clube, um clube que se organizou nos últimos anos, em todos os aspectos. E profissionalmente, para a gente, é muito importante, né? Como profissional do futebol, vivenciei essa experiência em 2018 com o Botafogo de Ribeirão. Foi muito importante para a minha carreira. E eu espero, novamente, concretizar esse trabalho com o acesso que eu sei que vai ser importante para a minha carreira, de todos os atletas, de todas as pessoas envolvidas com o clube. A gente está aqui na torcida para que o Novo Horizontino suba, vá para a Série B, e a gente provar, agora sim, que o interior de São Paulo realmente é muito forte. O estado de São Paulo é muito forte, porque é impressionante. Vituano já subiu, né? Matonense, né? Matonense, está com 10 pontos também já no grupo. Tom Bense, perdão. Tom Bense, né? Já está na Série B. E agora tem também a última vaga. A Tom Bense, do interior de Minas, né? E agora a última vaga para decidir. Essa vaga, Mário, o Novo Horizontino é o segundo do grupo, mas ele tem seis pontos, que é o mesmo número de pontos do Manaus. E o Ipiranga é o último do grupo, mas ele tem cinco pontos. Então, se o Ipiranga vence o Tom Bense, e acontece de, de repente, o Novo Horizontino empatar o jogo, o Ipiranga sobe. Então, assim, é um jogo que o Novo Horizontino precisa ganhar de qualquer jeito. É ganhar ou ganhar. É ganhar ou ganhar para evitar, para ter que depender de outros resultados, enfim. E só fazendo uma retrospectiva rápida, quando o Roberto Fonseca foi demitido, lá no Paulistão de 2020, a gente até ficou meio que sem entender, porque o Novo Horizontino tinha feito uma campanha legal, o planejamento era esse de renovar, né? De trazer um cara com uma ideia mais para um calendário mais cheio, de fazer um time mais pronto para essas competições nacionais. E agora a gente está vendo que realmente deu tudo certo, que foi isso. O Novo Horizontino já conseguiu acesso para a Série C no ano passado, e esse ano já a disputa depende de um jogo para subir na Série B. Então, assim, a gente pode ver o Novo Horizontino na Série B em um projeto de dois anos. Então, assim, é muito bom o projeto do Novo Horizontino e os resultados, né? Então, assim, mesmo que não classificasse, ficar para o ano que vem, lógico, vamos torcer muito para classificar, mas já é um projeto de sucesso que a diretoria, os jogadores, está todo mundo de parabéns, que foi muito bem feito. É isso aí, senhoras e senhores. Muito obrigado você por ter ficado com a gente, por ter nos acompanhado durante a semana, segunda-feira, cheio de novidade, tomara, cheio de gols, e claro, muito esporte para você. Grande abraço, a gente está lá no tela2.com.br e um ótimo final de semana para todo mundo. Boa semana, valeu. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho